Houve a votação primeiro da admissibilidade da medida provisória, nenhuma objeção, ela foi aprovada. Em seguida, o texto original da medida provisória também foi aprovado simbolicamente pelos deputados. O senhor estava escrito e eu pedi a palavra, não me deu a palavra. Para não criar problema na votação, só vou usar do tempo. Não quero criar nenhum constrangimento com a mesa, pela rapidez da aprovação. Eu entendo que a vossa excelência presidindo a casa tem responsabilidade, mas eu como representante do povo do Paraná também tenho responsabilidade, meu partido, nós não podemos usar da palavra. Uma coisa é aceitar a pauta, outra é o encaminhamento. Quero falar novamente dos R$ 190 bilhões que o Tribunal de Contas da União encontrou de 2008 a 2012 de valores retirados dos estados e municípios por conta de renúncias fiscais do IPI e do Imposto de Renda. Cada unidade federada, os estados e municípios foram, todos foram lesados. O acordo que eu falo, o 713 de 2014, a União deixou de repassar R$ 190 bilhões e R$ 111 bilhões aos estados, do Distrito Federal e dos municípios, fruto da desoneração tributária entre os anos 2008 a 2012. Desse modo, eu proponho, por projeto de lei, a devolução desses valores aos estados, do Distrito Federal e dos municípios para honrar o Pacto Federativo previsto constitucionalmente, Primeiro, deduzindo as dívidas dos estados e remanescendo ainda crédito dos estados e municípios, a União teria cinco anos para pagar. Meu projeto de lei encontra-se tramitando, já que a medida provisória é utilizada para motivos tão fúteis e tão banais como a transação de dois imóveis, pode sua excelência, inclusive abrindo mão do mérito legislativo meu, mandar uma medida provisória para devolver os R$ 190 bilhões para os estados e municípios. Pode e deve, excelente, senhora presidente Dilma, os municípios e os estados estão agonizando, fruto da sua política errática de incentivos fiscais em cima da arrecadação dos estados e municípios. Vossa Excelência arrecadou ano passado 12% à Receita Federal, mas transferiu menos de 2% de correção dos tributos para estados e municípios. E o meu projeto de lei tramita nesta casa e peço o apoio de todos. Nosso projeto é o 7.503 de 2014. Associações de municípios, de prefeitos, de capitais, governadores, secretários de fazenda e planejamento, mobilizem-se. Não aceite essa política de devastação da federação. Mobilize pelo seu direito, venha aprovar aqui na casa um projeto verdadeiro de R$ 190 bilhões de devolução.